Desabastecimento e o que está sendo feito para evitar? Ontem, a caminho de casa, dois postos de combustível, eu ouvi, precisaram fechar mais cedo, porque já não tinha mais nenhum tipo de combustível. E aí, perto da sua casa, aconteceu também? Nesse momento, a Agência Nacional de Petróleo toma medidas para evitar o desabastecimento por causa dos protestos nas estradas. Deixa eu conversar com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia para você. O que está sendo feito? Bom dia, Edu. A ANP determinou a suspensão daquela obrigação de manutenção dos estoques mínimos pelas distribuidoras e também autorizou a venda de gasolina e óleo diesel diretamente das distribuidoras e revendedoras aos postos de combustíveis. Antes, só o etanol hidratado tinha esta autorização. A ANP liberou ainda as revendas de gás de cozinha a comercializarem em botijões de outras marcas além das autorizadas e liberou as distribuidoras para armazenarem combustíveis em locais sem certificação. Edu, Mariana.